Cadê, titia? Cadê ela, mãe? Titia, ela vai chegar daqui a pouco. Cadê ela? Vem cá, neném. Titia, titia vai chegar. Meu amor, cadê essa titia que não chega? Titia! Ai, que saudade do titia! Ai, meu Deus, não vai na porta. Vai, neném. Ai, parece um lobinho. Lobinho. Lobinho, com saudade da tia, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Ela vem daqui a pouco, mamãe. Foda. Tchau. 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 Tchau.